Olá pessoal, estamos em mais um vídeo pra você que nos acompanha nas nossas redes sociais e hoje nós iremos trazer notícia diretamente da cidade de Buriti Bravo. Buriti Bravo com uma ligação com Colinas, mais um caso policial, mais roubo de celular, agora na cidade de Buriti Bravo, mas eu vou explicar direitinho pra vocês. É, segundo informações, esse caso aconteceu na noite de ontem, dia 17 de janeiro de 2022, ali por volta das 23 horas, quando duas mulheres, duas moças, estavam na porta de casa e chegou aí dois meliantes em uma moto. Encostaram e anunciaram o roubo, levando dois aparelhos telefônicos e é claro, como você já pode estar observando aí, foi tudo filmado pelas câmeras de segurança. Após esses roubos, levaram aí dois iPhones, só esqueceram de avisar para os dois figuras que o iPhone, ele é rastreável, mesmo desligado, né? Ou se tiver acabada a bateria, ainda consegue rastrear o iPhone. Então, o que a polícia fez? Obviamente, rastreou os dois aparelhos celulares e a localização bateu em Colinas, Maranhão. A polícia começou a investigar, foi através da localização e foram na primeira casa. Na primeira casa tinha um menor de idade. Na segunda casa, foi encontrado um rapaz maior de idade, esse sim, foi preso pela polícia. E na casa, em uma dessas casas, foi encontrado um simulacro de pistola. O que é simulacro? É uma arma de brinquedo, que pode ter sido usado neste roubo que aconteceu lá na cidade de Buritibravo. Nesse momento, a polícia conseguiu recuperar os dois iPhones. Um menor de idade, você já sabe, né? Como é que é o Brasil. Agora, o outro vai responder criminalmente e está agora à disposição da polícia. Então, a gente parabeniza aí o trabalho da polícia, porque eu acho que o pessoal esqueceu de avisar também que parece que a turma de Colinas está indo para outras cidades, a aprontar. Mas eu acho que não avisaram eles que é do mesmo batalhão da polícia militar, Buritibravo. A polícia civil aqui, dessa nossa região, também trabalha forte no combate à criminalidade. E não ia dar em outra, né, meu amigo? Não ia dar em outra. Recuperaram os iPhones, né? Que é rastreável, vou falar mais uma vez, a bandidagem aí, ó. Se você quiser roubar, seja pelo menos inteligente, tá? Roubaram os dois iPhones, rastrearam e foram bater na casa dos figuras. Aí, meu amigo, não dá outra. Parabéns à polícia, parabéns aí, recuperaram os dois iPhones e é claro que vai ser entregue às duas jovens que foram roubadas lá na cidade de Buritibravo. Esse é mais um caso que você acompanha aqui. A gente fala toda vez, juventude, vamos procurar o que fazer, né? Procurar um serviço. Larga esse mundo da criminalidade de mão. Aparece que não adianta, o pessoal parece que tem gente que gosta mesmo. Aí, meu amigo, agora é responder perante a justiça. Esse é mais um caso para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, arroba marcojuniorbr, também no nosso Facebook marcojuniorbr e no nosso canal no YouTube. Deixa aquele like, comenta e se inscreva, tá bom? Um abraço para vocês e nos encontramos aí a qualquer momento. Tchau, pessoal.